O que é essas fichas aqui na nossa frente? Nós vamos jogar poker aqui enquanto a gente toma cerveja. Cara, a minha voz ainda tá com um negocinho, não tá? Tinha que valer uma graninha, né? Não? Não. É que eu tô me ouvindo aqui várias vezes. Acho que o Igor tá peidando... Não, peidando é o caralho, pô. Vambora. Vai ter dinheiro? Semzão. Semzão? Semzão. Se vocês somarem aí o valor das fichas... Eu vou casar que eu trouxe, que já é o meu primeiro pagamento que eu ganhei. Tá casado. Aí sim, já foi sensação lá mesmo. O dealer é quem? O dealer é o Nardim, né? Não? Não, vamos jogar. Vai ser style. Style. Text as gold. Mas tu tem que falar da nossa plataforma. Então, quando ele vai dando as cartas, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, que é nós mesmos. Se você quiser virar membro do Flow, a sua oportunidade é agora. Vai no nosso site, flowpodcast.com.br barra membro. E lá tem dois tiers e os membros ganham acesso ao concurso de sorte, que a gente tá premiando várias coisas. Abre aí na tela. Abre aí na tela o que tá rolando. Entrou algo novo hoje, por exemplo? Porque é pra estar todo dia algo novo. Olha lá, Sermões da Pandemia, do Iago Martins. Tem livros também que a gente tá dando. Flow é cultura. Kit... Kitzão seda do Flow também, que o Flow também é maconha. É legal esse negócio porque tem uma mochila muito irada ali, velho. Não é só a seda e o Chavador. Tem uma mochilona. Olha aí. Caralho, os caras tiram a foto mesmo profissional no bagulho. Tá, porra. Caralho, bonito, moleque. Então, se quiser... Uma beta de modelo. Ó, se você quiser, então, é ganhar essa mochila. Vire membro agora, tá bom? Tem poucos membros relativamente ao tanto de coisa que a gente dá. Então, a chance de você ganhar é grande. Então, vai lá. Então, já pega... Ah, tem o emblema também. Qual que é o código do emblema, já? Enxuga gelo. Enxuga gelo, que é... Ali, olha ali você, versão desenho. Ixi! Tá style. Ah, moleque. Gostei, mano. Ó, gostei? Foi tu que fez? Não, não. A gente tem um exército de artistas salintosos, cara. Ah, tem mesmo, mano. Que porra é essa? E aí, eu tô refletindo o Alasca ali na noite, cara. É, moleque, cara. Muito foda, tá nevando. E, ó, fica de olho aí nos... Nois plana. Tá bom, tá valendo? Então, cadê? Tá com as cartas aí? Tô com as minhas cartas aqui. Então, cadê? Cadê os blind? Tem que dar os blind. Tô vendo que tem um 4 e um 5 ali. Como é que é os blind? 4 e um 5 de ais? De ais. Bom, blind, vamos fazer o quê? Vamos começar... Tem que ter uma aposta mínima, não é? Vamos apostar com o quê? 2K? Vamos, vamos. Vamos o Small 1 e o Big 2. Demorou? Tá bom. Quem que é o Small? Quem que é o Small? Aí é foda. A unha era pra ser ele, então você é o Ed e você é o grande. Eu sou o Big, então eu dou 2 aqui. Small e normal. Tá. O Bernardinho vem roubando pra mim. Já tem quem aqui vem roubando. Tá. E agora qual foi? Agora a gente tem que decidir se vai, se fica. Aí você decide se vai, vai. Vai querer? Eu vou, eu vou pra caralho. Eu também vou pra caralho. É par de ais? É esse monarca único que não precisa botar pra entrar. Tá. Aí eu boto e complemento o monarca ali. Complementa essa porra aí que tamo indo, ó. É, caralho. Pega pra ver o flop aí. Cadê? Ah, ah, abre aí. Se vir um ais e um 3, eu... Ih, trinca. Ih, caralho. Porra, mas aí tu virou todo esse arrombado? É, mas não tô. Caralho, aí. Aí. Porra nenhuma. Eu tô com porra nenhuma. Eu vou ser bem sincero. Tô fora do bagulho, João. Não, tô fora. Ah, não, tô. Tô zoando, tô telefone. Ó, uma pergunta. A sequência não precisa ser do mesmo naipe, né? Se for, é Royal Street Flash, né? É. Ah, entendi, entendi. Só pra saber. Entendi. Tá, é, bom, vou pagar pra ver. Alguém vai? Eu vou, porra. Aqui, ó. Querendo me tirar do bagulho, João? Porra. Se vir um 6, eu vou quitar. Ih, caralho. O trinca de ais. Hum, trinca de ais no low agora, bonito. Pra tu também. Então tem um mais a mais. Não, não rolou pra mim, não. Vocês podem passar. É. Ou vocês apostam mais. Você sai fora? Vamos lá. Sai, sai que vai. Não, você... Sim. Meu irmão, vai tomar no teu cu, rapaz. Se vir um 5 pra mim ali, eu faço straight flush, filho. Bora, bora. Bora. Eu tô fora. Pode ir, mano. Vai, vai, vai. Bora lá. Ah, tomei bonito. Perdi quantos... Porra, tu embaralhou essa porra igual teu cu, hein? Na... Olha lá, sai uma porta do meu mesmo. É tudo do meu mesmo. Ninguém tem. Bom, mostrar agora é isso, né? Eu tenho mais uma roda de apostas. Você vai apostar? Se você quiser apostar mais uma vez, você pode. É, pô. Eu não tô ficando apostando de 1 em 1. Vamos, então. Tô fora. Beleza. Então o pote é teu, vai. Pô, não tinha nada. Olha aqui na linha de minhas cartas. Achei que ia vir uns 5, eu ia fazer o straight flush, pô. Caralho. Porra. E aí, mais um... Mas como é que tá essa pira de... E como é que tu vai fazer isso daí pra vir gravar aqui o Enxugajelo? Por que que tu... Vou pegar o avião. Todo mês. Todo mês. De 15 em 15, na real, né? É, vou pegar. Vou vir. Cara, mas eu vou te falar. Eu já vinha trabalhar muito aqui, tá ligado? Normal. Eu tava parado por causa da questão da pandemia, tá ligado? Tipo assim... Só que agora chegou no extremo de que, tipo assim, eu não posso me dar o luxo de ficar parado. Eu preciso trabalhar, senão eu não tenho grana. Tá ligado? Tem sim, pô. Dinheiro pra caralho do Spotify, cara. Isso vai acontecer com todos os artistas, tá ligado? Enquanto essa pandemia durar, isso vai acontecer porque a gente ficou muito prejudicado com a questão do show, mano. Com certeza. O show, ele realmente dava uma grana pra gente e ele movimentava o Spotify, que seja, porque a gente ia lá e cantava a música na cidade do cara. Entendeu? Então, tipo assim, não foi só esse problema de parar de fazer show, mas assim, como a gente trabalha as coisas. Então, eu realmente tô vindo aqui, não só por necessidade de ocupar a minha cabeça com algum projeto que seja, como que eu te falo, novo na minha cabeça, mas também porque eu preciso trabalhar. Entendi, entendi. Eu vou fazer o corte que eu preciso trampar. Eu e Nardinha, tem uns funcionários, cara, entendeu? Não é assim. Eu trampava seis anos com o show, mano. Acabou minha vida. Seis anos de show? Seis anos. É. Eu fazia isso, mano. De sorte que eu comecei a montar um estúdio e aí... Entendi, entendi. Ah, eu espero que acabe logo essa parada. É, mano. E por mais que você ganhe muito dinheiro lá, você já tem... Eu tenho empresa, mano. Você tem um gasto a mais hoje em dia, não é? Eu tenho um gasto só pra manter a minha existência. Tenho o lance também da cabeça aí pro caralho de ficar à toa em casa e tal, né? Total. Tchau, tchau.